O que você amou, Hebe? Falar pro pai. Cadê? Cadê, Bebe? A Peppa? A uiaiaio do Cocomelo. Você amou esse, Bebe? Mas qual que você amou? Ah, uma bola? Uma bola? Você vai fazer o Uauau brincar com a bola? Não acredito, Bebe. Meu, meu, eu vou fazer isso. Iaiaio? Você amou? Cogumelo. Cogumelo? Não acredito, Bebe. E eu, e eu? Ah, e eu, e eu? Esse aqui é o Bombeiro. E esse aqui é do Cogumelo? O senhor gostou? Qual? Esse aqui é esse? Olha só quanto brinquedo, gente. Nossa. Ele nem sabe qual que é mais. Qual que você quer, Heine? Você sabe? Você escolheu Uauau, cachorrinho com a bolinha? Hein, princesa? Ih, vamos lá ver as Barbies. Vamos lá ver as Barbies, Heine? Oh, meu Deus, tem a Peppa. Aqui tem a Peppa Pig. Oh, tem o Bluey. Oh, tem as Pepinhas. Quem é esse? Olha só, gente. Que legal. Aqui as coisas das Peppas. Olha. Tanto brinquedo que você nem sabe escolher um. Tem a Mermaid. Tem a Sereia. Você gostou desse? Qual que você gostou? Aqui. O John Thunderbolt. Oh, esse é do Dino Ranch. A gente já assistiu o Dino Ranch. Né? Dos menininhos que tem os dinossauros no rancho. Os Baby. Ah, o Mickey. Mickey, a Minnie. Olha que Heine, que legal. Que legal. Ah, o que é esse? Mostra para o Pai. A Peppa. Ah, esse. É. Que legal esse. Uau. 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 Você gostou muito desse? Uau. Qual mais que você gostou? Qual é esse? Papai Pig. Ah, eu me lembro quando eles foram na floresta. Oh, vai cair. Cuidado. Vamos arrumar aqui. Heine, qual que você gostou mais, linda? Não acredito. Você quer brincar com a Uau, Baby? Toda hora. Toda hora você quer brincar com a Uau, Heine. O que que você viu aí? Ah, PJ Masks. Você gostou do PJ Masks? Ah, Paw Patrol. Oh, meu Deus. Ah, esse é do... Ah, é o seu carrinho da Peppa. Querido George. Que eles estão indo para a praia. E a praia. Passear. Passear? Aí ele foi na praia. Uhum. Mamã Pig. E a... Mamã Pig. Tata. Mamã Pig. Tata. 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 Vem... Vem ver aqui, amor. Come, Heine. Let's go check it out. The Barbies. You know, go see the Barbies. It's okay. I'll get the little ball. Come, Jegé. Let's go check out our Barbies. Vem, Heine. A Barbie, vem ver. I need this. Come here. I need this. Aqui! Olha só essas! Oh, my goodness. Olha só quantas bonecas Olha só quantos brinquedos, gente Você gostou dessa? Uma casinha Olha só quantas bonecas Uau Tudo diferente Olha Power Generation Tem até as roupinhas delas Tem os carrinhos pra elas brincarem E essa? Ah, essa é a Baby Alive que fala Nossa, só quantos diferentes que tem Que legal, né? Qual que você gostou mais, Hayley? E essas daí? É a Pau e Pau Esse que você amou, essa é a Barbie Sei que você sabe Você gostou da Barbie? O que aconteceu? Cai? Tudo bem Olha só Quantos brinquedos Eu nem sei o que eu escolho Olha É um carrinho grande Qual é o seu tamanho? Esse carro? Você viu esse, Hayley? Uau, vamos ver Vamos mostrar Nossa, que carrinho mais grande Que cor que é esse carro? Que cor que é esse carro? É o Green ou Blue? É o Green ou Blue? É o Green ou Blue? Ah, esse é o Blue? É um Ice Cream Truck Nossa, calma aí que o papai pega ele Esse é um Ice Cream Truck Que legal Que legal Olha só o que ele está vendo Ah Tem Donuts Tem Donuts? Hello Hello Tem Money? Tem Money? Pra comprar? Pra comprar Tchau, tchau Que legal esse Esse Ice Cream Truck Papai tem que comprar esse Com você, né? So cool So cool Nami Ah, o cachorrinho vai ficar aí dentro agora Deixa eu ver esse lado aqui, gente Nossa Olha só Tem tudo O Wii U É uma ambulância Ou é um bombeiro? Tem que abrir Papai tem que comprar primeiro Pra você Pra você abrir Brincar lá em casa Esse aqui Entrar nele Esse não cabe aí não, meu amor Não Esse é de bonequinha só Bicho é Baby Baby Bicho é uma Baby pequena Mas esse carrinho Não é tão Grande pra você Levanta Levanta do chão Vai que suja Essa Baby Olha lá Ela está abrindo Fechando o olho Olha lá, Rely Vem ver Olha só, gente Olha Ela está abrindo Fechando o olho Olha Que isso Olha o olhinho dela Mexendo Olha ele É Uau Você viu isso? Só essa Só essa que chora Tá falando oi pra menininha Deixa eu ver ele Esse carrinho Nossa, muito legal Muito divertido Esse carrinho De ice cream A gente tem que esperar A mamãe vir o carrinho Pra gente colocar ele Levar pra você Pra você brincar em casa Tem que levar ele pra casa Pra brincar com ele Sim 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 Oh, meu Deus Tem L-O-L Queens Esse que é esse? Deixa eu ver esse aqui Olha Queen Bee Wow Olha só esse Ready for Christmas Baby Aqui é o pony Little pony My little pony Qual que você viu aí? My little pony? Ai, my little pony Nossa, é tanto brinquedo Que a gente tá até perdido Nessa loja Olha que é esse, Hailey Isso aqui É o jeito que você gosta Bunnies Os bunnies, é Os coelhinhos Você quer esse bunny? A gente pode levar esse Bunnies Bunny é pra quem? Deixa eu ver Mostra pro papai Esses coelhos Mostra Aqui Ai, tem que ter um óculos Oh, meu Deus Olha os óculos Esses bichinhos Que lindo É uma family É uma family Mostra aí pra papai Qual que você gostou mais, Hailey Qual? Essa bolsinha, amor Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra pra papai Faz pose Ai, que lindo Oh, peixe 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 pra Hailey Mas o que que a Hailey quer? Nossa, que legal Peixe 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 Um peixe pra Tatá E um peixe pra Hailey? Yeah Uau Ok Peixe